Por favor, olha só, voltamos ao noticiário aqui do nosso Brasil, Gente Minas, pois a polícia investiga o abuso sexual contra uma adolescente de 15 anos. O crime teria sido cometido por quatro rapazes, dois maiores e dois de menor, entre eles o namorado da menina. As imagens foram gravadas por eles, pelos meninos lá, na suruba, aquele prato baiano, e divulgado na internet. Acompanhe, enche a tela. A adolescente de 15 anos veio acompanhada da mãe aqui na Delegacia de Repressão a Crimes contra a Mulher em Santa Luzia, registrar um boletim de ocorrência. É que esta semana foi divulgado um vídeo na internet em que a menina aparece mantendo relações sexuais com quatro rapazes, de 16, 17, 18 e 21 anos. De acordo com a delegada responsável pelo caso, o vídeo teria sido gravado há cerca de um mês e meio. Ela teria conhecido um rapaz na escola onde ela estuda, uma escola estadual aqui do município, e que ele teria convidado, teria convidado para poder ir até a residência dele. Ela foi de livre e espontânea vontade, chegando no local, ele teria oferecido para ela uma bebida, e ela fala que depois dela ter ingerido essa bebida, que ela não se recorda de mais nada do que aconteceu. Um dos rapazes envolvidos é que teria colocado as imagens em uma comunidade nas redes sociais da escola onde a adolescente estuda. Todos eles já foram identificados. A partir da semana que vem, nós vamos intimá-los para que eles possam emprestar suas declarações em cartão. Foi instaurado um inquérito para apurar o caso. Nós estamos trabalhando com a possibilidade da ocorrência de pelo menos três infrações penais. A primeira seria o crime de estupro, a segunda seria a corrupção de menores, porque desses quatro indivíduos, dois seriam maiores e dois menores de idade. E o terceiro crime é aquela infração prevista no artigo 240 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é você filmar cenas de sexo explícito envolvendo criança e adolescente. Aquele que vende aquela filmagem ou aquelas fotos na internet também é considerado outro tipo de crime com penas também de quatro a oito anos. E aquele que simplesmente não vende, mas ele distribui, ele posta numa rede social, ele posta no YouTube aquele vídeo, aquela imagem, também é crime pena de três a seis anos. As penas, elas podem ser somadas desses três tipos de crime. Ou seja, quem participou só de um crime, vai uma pena. Se participou dos três, as penas podem ser acrescidas uma com a dos outros. Olha só, no vídeo, a delegada já conseguiu identificar as quatro pessoas envolvidas, mais a menina. Identificou os dois adolescentes e os dois de maior, né? Os dois adultos e os dois de menor. E aí, junto com isso, a novinha foi chamada por um pseudo-namorado, veio aqui na minha casa e parece que um dos meninos deram uma bebida pra ela. Ela não sabe o que tinha na bebida. A partir daí, ela ficou pirada, levada na breca e começou a rolar o sexo ali a torto e direito com quatro meninos. E aí, revezava. Um dos meninos fazia a filmagem, gravou tudo. Pelo relato da mãe, a mãe relatou pra delegada o seguinte, a menina recebeu um convite de um desses rapazes pra sair novamente. Ela não quis sair e aí um deles postou no Face. E o grande problema é o seguinte, agora espalhou pra tudo quanto é lugar. Tá aí na internet, tá no Facebook. Então, olha só, vou falar pra você, você aí de casa, me acompanhando, você novinha, você é adolescente, você é mulher mesmo. Abre o olho. Quando você estiver num ato sexual, você estiver num momô gostoso, virando zóio, né? Sentindo, né? O calor humano. Quando o caboclo falar assim, Amor, deixa eu atender um celular e começar a gravar, tu abre o olho, porque do mesmo jeito que tem mulher vingativa e mulher bandida, tem bandida e canalha, que pega, depois se coloca na internet ou espalha pra todo mundo. E aí acaba com tua vida. É o que aconteceu com essa menina. E ela tá procurando a delegada, agora, já pra poder pegar e encarar isso aí. Olha só, e nós não exploramos essas imagens, mostramos embaçado, mostra embaçado pra ver, mostramos pra não explorar essas imagens, porque são as cenas fortes. É sério explícito mesmo. Na internet, é um absurdo. Esse negócio se espalhou de uma certa forma. É um absurdo. Você tá vendo imagens aí, da escola, aonde a menina estuda. Ela ficou desesperada, falou com a mãe, a mãe descobriu o que estava acontecendo. Foi até a delegacia, levou a menina, a menina prestou depoimento à delegada. A delegada já identificou e, a partir da próxima segunda-feira, vai chamar pra depor todos esses meninos envolvidos nesta triste história que aconteceu da menina participando de uma orgia com esses meninos. E as imagens no Facebook e as imagens na internet. Essas são as imagens embaçadas, como você pode ver. Não dá pra ver muita coisa, não. A bruta é assim, é sexo explícito mesmo. E respeito ao telespectador do nosso Brasil, Gente Minas, a gente colocou uma imagem embaçada. São 5 horas e 20 minutos. É Minas Gerais em tempo real, 5 e 20. Eu tô na bande. Tô na bande ao seu lado, hein? Olha só. Vamos pro rápido intervalo e, na volta, vamos falar a triste história de um menino de apenas 3 anos que morreu afogado depois de ser esquecido na piscina de uma creche. A creche que não tem alvará, não tem nada, tava funcionando normalmente e essa criança estava na creche. Do nada. Esqueceram a portinha aberta, esqueceram a grade aberta, ela entrou e caiu nessa piscina. Daqui a pouquinho os detalhes no nosso telejornal. Eu volto já já. Não saia da bande. Eu tô na bande.